Fala galera, beleza? Yuto aqui, rapaziada, saco a saco Teve atualização, você estava pedindo evolução Este aqui vai ser um pré-começo da nossa evolução Beleza? Ó, o pessoal atualizou O banner do jogo aí Vocês estão vendo que tá um Um logotipo todo Diversificado, não sei se é um tema Exclusivo deles, o que que é Temos aqui no logger, não foi atualizado Não foi liberado ainda, deixa eu só dar um Zoom pra vocês Eita, os caras, ó mano, o pessoal já chegou tudo fazendo raro Vamos lá, retorno dos servidores Às 15 horas Abaixo estamos avisando sobre algumas das nossas melhorias Correção da habilidade do escudo formiga Que durava duas rodadas Certa pessoa pede pro pet E chora, sempre atualiza um cara Toda vez a mesma história, que chororô Evento de coleta especial, que a gente vai ver Liberação de prática nível máximo Sem brocade, leve o pé determinado Agora, independente do nível da sua conta, você consegue Upar o negócio Atualização de renovação de item VIP para permanente Mil cupons, melhoria do sistema de jogo Atualização de segurança março 23 Otimização estrutural do performance Melhoria de lag Atualização do correio de 30 para 365 dias Atualização do sistema de informação de dados Novo visual temático Correções Servidor 10 Atualização de prêmios de torneio Vamos ver isso aqui já Geralmente é tudo esses aqui, ó A única coisa que mudou Vai ser um dano 7 Eu acho que eles aumentaram a quantidade Composição 90 O torneio, basicamente, os caras mudam É 40k e 90k Tipo, tem umas outras mudancinhas aqui Só que é os mais O pessoal mais faz ponto Liberação de níveis 55 Isso fica o bruxo Poucai está 47 Liberação pet 45 Exame a 40 Prática 60 Servidor 5 Tem a virtualização do Eusayan Mano Acho que eu vou passar o nível de conta Sem contar que veio o domador Ó, eu já vou conseguir ativar esse meu completo E tem uns pra vender também Isso daqui Foi quando eu comprei a fake do Duperinha Até o João Frango que me mandou Ah, não está aqui O João Frango que me mandou os itens aqui Que a gente tem na fake Já estava esperando Alguma tempo aí já E esse aqui Tem gente aí, meu filho Que está lotadaço de domador Está como? Faturando Comprou dias atrás por 5k Vendendo a 20k É foda Ó, 744 Vamos pegar a nossa coletinha Os cara deu Os cara deu fragmento Nossa, o que o povo vai criar de fake, velho? Esse aqui é bom Fonte Germine Pelo menos tirou o pet 12 estrelas e coleta Ó, deu a composição da nova Ah, aparentemente é essa coleta aqui Vê o boa Porque a galera sempre reclama das coletas Essa aqui parece que veio boa mesmo Cara O que eu estou me coçando Para fazer rara Vocês não estão ligados Mas eu só vou Depois que virou atividade de premiações Esse daqui eu vou manter Vou guardar esse daqui Esses daqui Eu acho que eu vou usar Vamos pegar o XP Esse eu vou usar Vamos pegar esse aqui também Vamos pegar as cartinhas Vamos pegar esse Vou dar uma arrumar mochila aqui novamente Vamos lá então Eu sou muito Eu gosto de ficar de arrumar mochila toda hora Vamos usar o XP Deixa eu ver Deixa eu ver se o bruxo upou primeiro Então Calma lá Só para fazer um negócio aqui Eu quero saber se o bruxo upou primeiro Se ele upou A porcentagem está passando Então eu vou fazer o seguinte Eu vou usar esse daqui no limite Para tentar deixar o máximo de XP possível na conta Nossa Só 3% 1% Ai meu amigo Pô Mas isso daqui está chato Ele tem que usar E já deveria poder fechar Mano Será que eu vou upar? Deixa eu fazer o seguinte Eu vou abrir isso daqui 50 Subiu 5% Mais 50 Mais 50 Quantos tem ainda? Mano Agora dúvida rapaziada Eu uso tudo de uma vez ou não? Vou usar Ai meu Deus Cara Eu posso Eu posso estar fazendo um negócio errado E perder muito XP Só se vir de uma vez Mano Porque assim Caso houvesse um limite Mesmo que o bruxo havia passado Minha experiência é se tornar mérito Mano Isso daí seria Terrível 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 O pet Mano Eu já joguei todas as ações que tinham anteriormente Só para fazer um cálculo Não vai upar Eu imagino que o único que vai upar o pet Aqui é o bruxo Tá Evoluir Não vai upar Embelezar Não vai upar Meu Deus do céu Eu sou triste Eu quero que ele deslogue Só para me logar Os cara adorando O cara fundindo Tá da hora Tá da hora Muita gente fazendo muita coisa aí Ah Veio outra fulgura Que é essa daqui Essa daqui realmente ninguém tinha Essa daqui veio Numa missão VIP O máximo que eu vi foi um cara com duas dessas aqui A orifício Tinha deixado no jeitinho aqui Mais um orifício Coloca esse aqui Coloca o restinho que dá 747 Agora deixa eu ver as cartinhas que eu estou usando É Kamikaze Fogo e eletro Vamos lá o eletro Acho que o eletro eu vou conseguir upar Vou conseguir upar sim Deixa eu já abrir esses aqui também Cadê? Fogo Esse está no limite E esse É bazuca né Não é kamikaze Vamos ver aqui então Não é esse cabeção É esse aqui Esse metade Esse eu acho que não vai upar O eletro vai ser o único talvez que eu up Nível 47 é o máximo? É o máximo Tem esses aqui que nós estamos utilizando Que já está dando mais FC Upamos mais um Deixa eu abrir o fogo aqui Ah o fogo vai upar O fogo vai upar 47 749 Dá mais uma ajeitadinha aqui nas coisas Prática né? Vai conseguir upar nível 60 Qual que eu vou upar primeiro? Vou upar defesa né? Pô esse negócio está indo muito rápido É chato viu? Deixa eu ver Se eu sou nível 55 Eu consigo fazer 60 práticas né? Não vou conseguir upar duas Ou vou Por causa que tem um negócio de É o O do Meirand lá né? Que aumenta mais 5 A sua quantidade Ó Agora dúvida Será que já está ativo? Eu imagino que já esteja ativo mano Vamos comprar só por ver das dúvidas Aqui ó Ativar Que ele não está mostrando Vamos tentar Ah não vai 60 750k Está excelente Esse daqui vai expirar Só que Além de ter esse conjunto Nós já temos outros dois missões aqui Quer ver? Já temos outros dois conjuntos Vou dar uma ajeitada aqui Anel Eu acho que não vou conseguir fundir nada Rapaziada Vou Apenas guardar Meu anel E lá ele Anelzinho Eu vi que os caras liberam Dragonfire 6 O Bruce já fez Eu acho que o Tozento vai fazer Só que aqui é Tracy né? Ó O Raul Eu vou querer mostrar depois Porque o pessoal tem que tudo que atualizar O Homem está muito forte Ele estava com 866 Isso que ele não está com o terno do torneio E o terno do torneio dele está com potência fonte Vamos ver Eu acho que ele deve ser aqui o Po mais O Tozento o Po bem também O Po nível de conta Vamos ver o patrão Acho que ele não upou ainda O Van Helsing não logou ainda Deadpool upou bastante Maneta não logou ainda Ele já estava assim Comprou máscara do Amador Ouro, prato e bronze PM com preço Ó O Homem está comprando E a Mox A Mox foi errou Porque ela vai ativar Vai passar eu acho Eu já volto Assim que ele sair da conta Quero dar uma olhada lá Como é que ficou Bom o pessoal pediu para testar O Pet Fenix Peguei o jogador aqui Acho que ele está 7 Vamos jogar uma distância 7 aqui né O Pet Ah meu Deus do céu Eu dei gol sem Pet Meu amigo É muito gênio né velho Não tem como Ave Maria Ah cara Não acredito que eu dei gol sem Pet Velho Meu amigo Agora vai Agora vai Mas é o seguinte São 5 rodadas Para poder usar Só que eu acho Que não vai ser tão efetivo Por causa que a habilidade Está nível 1 O Pet do Bruxo Está nível 43 Então não sei Se vai ser tão efetivo assim Eu vim aqui com a skill Que vai aumentar um pouco de ataque A skill que aumenta a agilidade Vamos lá um pouquinho Mais de 15 Consegui acertar Esse mapa não cabe Então Eu fico um pouco feliz Por causa que eu não vou ter que Precisar ter o medo do Tattoo Ele vai Ixi Esse Pet Sobe sorte Acho que se não me engano É 500 pontos de sorte Arrancou bem Arrancou 5k Vou usar o escudo Vou fazer o seguinte Eu vou me aproximar Acho que uma distância 13 aqui Sei lá Joguei 14 Joguei 14 Por que eu vou me aproximar Porque eu vou dar o Tattoo Para ver se vai puxar o Silvio Bonitinho Ele vai usar o Gelo Será que ele vai voar Me gelar Vai bater com o Paul Eu queria tentar jogar a distância Ele acertou Nossa Acertou e voltou na hora Aqui dá para jogar uma distância 13 Um pouquinho mais Só não sei Ah Ele vai tentar dali Caraca Mano Eu vou fazer o seguinte Bateu Eu vou me aproximar Vou dar um delay Na distância 10 E agora Vou Bater com o patch Ó Teve só um crítico Vou até tirar um print Que a galera Do grupo Está perguntando Mas está aí Vamos ver se faz mais partida Vamos ver se faz mais isle Acepto De